Como uma folha de papel Não é fantasia Para que a de neve Tornou-se a bruxa má E nem é bela Tem mais O seu monstro lá Ao Pinóquio Já nem cresce o nariz Mentira tão feita Com a mágoa no chafarista Deixa a torneira Procura outra bica Sabes cagou em própria sociedade Com o sumista E até o maquinista Perdeu o trajeto da estrada Dos metros mais à frente Para a gente estar enfadada Como uma folha de papel Queimada pela chama Como uma folha de papel Onde a caneta não se cansa Como uma folha de papel Onde o vento avança Como uma folha de papel Vira a página do livro Não deixe-se encantar Quando o esmola e grande pobre Vai desconfiar Capítulo enfadado Que esconde um segredo Ficas com medo Ficas preso À procura do enredo Para acompanhar o que eu Isto é rio A ti, like, meu irmão Não há tempo para ensaio A pressa do resgunte Não sejas mero catraio Faz por ser o raio Que diz tão como o do dia Faz por ser o raio Que transborda poesia Numa folha de papel Em que eu faço acrobacia Numa folha de papel Em que eu faço acrobacia Como uma folha de papel Que guarda uma lembrança Como uma folha de papel Te espera em ti como a criança Como uma folha de papel Onde o vento avança Como uma folha de papel Folha de papel Yeah! Brum! Próximo